Música O vereador Edivaldo Minhando usou na tribuna livre da Câmara a prorrogativa de conversar sobre a criação de aluguel social uma proposta que ele coloca em relação ao aumento da violência doméstica aqui no município as mulheres ficam desamparadas e nesse momento de crise aumenta a concentração dentro de casa em função do isolamento infelizmente a demanda de violência tem aumentado Na verdade a violência tem aumentado já há vários anos em 2017 foi em torno de 80 mil medidas protetivas foram feitas em favor das mulheres em 2018 esse número foi para 90 mil em 2019 chegou a 120 mil e nós não sabemos como é que vai ser 2020 então na verdade a mulher ela muitas vezes sofre violência dentro de casa recebe uma medida protetiva mas não tem para onde ir e por conta disso ela tem que voltar para casa onde ela de novo agredida reiterada às vezes a ideia do projeto de lei é exatamente isso criar esse... na verdade Bauru já tem um programa de aluguel social porém ele não inclui as mulheres em situação de violência nesse programa então a ideia é criar um ambiente em que ela possa sair de casa ter o seu aluguel garantido para poder cuidar dos seus filhos se a medida protetiva for urgente ela deve ser colocada em um hotel com pagamento também social de modo que ela possa reestruturar a sua vida quem sabe começar a sua vida de uma forma diferente e ficar longe do agressor que é o mais importante é uma forma através do poder público de garantir lógico isolamento por aquele período até que a situação possa eventualmente ser encaminhada exato a maioria das medidas protetivas elas são em torno de impedir que o agressor fique perto dela então o aluguel social ele exatamente cria isso a casa que é do agressor muitas vezes vai continuar com ele mas ela vai poder sair desse ambiente e vai poder começar a sua história em outro lugar Muito obrigado ao vereador Edvaldo Minha Eu que agradeço que conversou conosco sobre o projeto de lei da criação de aluguel social para crescer a ação social no município em relação às mulheres vítimas de violência Nelson Gonçalves para a rádio e a TV Câmara Bauru Música Música